Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Tudo em Torno. Meu nome é Edson Ozeias e no vídeo de hoje eu quero aproveitar e mostrar para vocês dois cabos que chegaram aqui para mim da Banggood. Esses cabos são muito legais porque eles têm conectores magnéticos e você pode usar em qualquer celular. Esses cabos eu adquiri para atender a necessidade de um sobrinho meu. Ele tem um pouco de dificuldade de motriz nas mãos. Então, quando ele vai conectar o cabo no celular, o celular dele é um celular tipo micro USB, então na hora de ele conectar aqui ele tem uma certa dificuldade por causa dessa falta de mobilidade que tem nas mãos. Eu comprei esse cabo para atender a necessidade dele. Ele vem assim na caixinha e é um cabo bem reforçado com revestimento de nylon. O grande macete dele é esse aqui, ele é um cabo que tem conector magnético. Então você introduz aqui essa parte do cabo na entrada USB do seu celular e toda vez que você for carregar ou ligar o cabo no computador, é só você encostar e ele já conecta. Você não precisa introduzir a ponta do cabo. Isso poupa a entrada USB do celular, né? Tampa a entrada aqui para não entrar sujeira também. E é um produto muito bom, muito prático. Eu comprei um para atender o meu sobrinho, né? E eu acabei comprando um para mim também, que é para usar no celular que eu estou filmando, né? Que é um Redmi Note 8. E ele utiliza a entrada já mais moderna, né? Entrada tipo C. Então se você for comprar um cabo desse, preste atenção nas especificações lá para você escolher a entrada tipo C e a entrada tipo micro, né? Que é micro USB. Para quem tiver interesse, um cabo desse aqui, para quem desconecta o celular muitas vezes do cabo durante o dia, né? Só lembrando, ele carrega, né? E ele serve para carregar e para transferência de dados também, tá? É um USB normal. Ele funciona USB normal. Você pode usar para carregar e para transferir os dados. É uma boa. Não fica quebrando o cabo por causa de mau jeito que você der nele, né? Qualquer coisa, se você der mau jeito aqui, ele desconecta só. Ele não vai ficar quebrando o cabo no pescoço. O imã é bem forte, ó. Ele segura o celular de boa. Então tem essa entrada micro USB, né? Que é do padrão mais antigo. Se o seu celular for de um padrão mais antigo, você tem que fazer essa escolha na hora da compra. A vantagem desse tipo de conector aqui é que aí você não precisa escolher o lado de conectar no celular. Qualquer lado que você puser, ele funciona. Então aqui, ó. Só confirmando. O cabo micro USB, né? Tá conectado aqui no celular. Ele acende uma luz verde para dizer que tá conectado, né? A marca do cabo é Baseus. E aqui eu confirmando que ele tá transferindo os dados do celular para o PC. Qualquer lado que você colocar o cabo, ele funciona. Eu testei dos dois lados. Dos dois lados a leitura dos dados funciona perfeitamente. Então, testado e aprovado. Se quiser adquirir o cabo, mais produtos da Banggood também vai ter link na descrição. Se gostou, já deixa o seu like. Compartilhe com os amigos. E até o próximo Tudo em Torno, com novas dicas aí tecnológicas para a gente aproveitar a vida. Valeu! Tchau!